A situação do início de 2023 está dentro do padrão histórico, segundo o IBGE. E para conferir de perto como estão os preços dos alimentos, a repórter Beatriz Manfredini foi a uma feira livre em São Paulo. A gente acompanha agora. Olha, de acordo com os dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE, o setor de alimentos e bebidas registrou a alta de 0,16%. Mas tem notícia boa e notícia ruim dentro desses dados. E a gente vai explicar para vocês. Claro que com alta de 0,16%, alguns alimentos subiram de preço. E a gente tem aqui um ranking. A gente fala de uma feira aqui na região central de São Paulo, próxima à Avenida Paulista. E olha, a cenoura, por exemplo, é o alimento que puxou essa alta aí do setor. A cenoura subiu 19,52% de acordo com o IBGE. Estou vendo aqui a bacia, a bandejinha de cenoura saindo a R$ 6,00 por aqui. Depois da cenoura, a alta foi puxada pelo mamão, alta de 12%, pela manga, alta de 10,46% e pelo alface, de 8,36% o aumento. Já o leite longa vida subiu 4,62%, a maçã 3,72%, o ovo 2% e o arroz 1,9%. Essas, então, são as notícias ruins. Esses são os preços que subiram, de acordo com o IBGE, dentro do setor de alimentos e bebidas. São as maiores altas, os alimentos que puxaram esse aumento. Mas também tem notícia boa, como eu comentei, também tem alimentos que registraram queda. E o principal deles, e um alimento muito importante para a mesa do brasileiro, está aqui atrás de mim. A gente está na barraquinha de carnes e a carne registrou queda. Não só a carne, né? Também tem a batata inglesa, por exemplo, queda de 11,57% E o tomate, queda de quase 9% no preço. Mas a carne registrou uma queda de 1,22% no preço, que é a maior baixa desde novembro de 2021. Ou seja, a maior baixa em 15 meses. A gente tem o ranking aqui dos cortes, né? Que tiveram maior queda de preço. O principal foi a picanha, caiu 2,63%. Depois o fígado e a alcatra, o preço deles caiu 2,5%. A capa de filé caiu 2,37%. A costela, 2,28%. E o filé mignon, 1,77%. Então é notícia boa nesse caso da carne, né? Para a população, para os brasileiros. Ali do outro lado, eu estou avistando o tomate, olha, que também registrou queda, a gente falou, né? De quase 9%. O quilo do tomate italiano aqui na feira está saindo, olha, a R$ 5,99, R$ 6,00, né? O pessoal está comprando, viu? Mas o que eu ouvi aqui na feira é que a hora de maior movimento mesmo é a hora da xepa. Lá para o meio-dia, uma hora da tarde. Quando os feirantes fazem aquele precinho mais camarada, o pessoal consegue acabar levando mais coisa para casa. Mas então tem, claro, alimentos aí com alta. Mas tem uma queda importante da carne. E é bom a gente registrar essa informação. E é bom a gente registrar essa informação.